E hoje eu vim trazer mais uma dica pra te dar muita economia pra você aí na sua casa. Nós vamos precisar de dois sabonetes Febo. Eu vou utilizar essa fragrância aqui, mas você pode utilizar a fragrância que você tiver aí na sua casa. Pra começar, a gente vai ter que ralar esses dois sabonetes aqui. Pode ser nessa espessura aqui que não tem problema. Ah, e se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho pra você não perder nenhuma dica. Ele é bem macio, bem fácil de ralar. Rapidinho a gente vai ralar esses dois sabonetes aqui. Na sequência eu volto com os dois sabonetes ralados. Então aqui agora eu acabei de ralar os dois sabonetes. E já vai comentando aqui pra mim de onde você tá assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa. E eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer. E dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando os vídeos aqui do canal do Cantinho de Casa. Perfeito pessoal. Esse perfume aqui realmente é maravilhoso. Vai ficar assim, tá vendo? Agora nós vamos precisar colocar em uma panela. Colocar todo o sabonete ralado aqui na panela. Ok? Ele é muito macio pra ralar. Então não tem dificuldade nenhuma pra você ralar não. Depois de colocar aqui o sabonete aqui na bacia, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar agora de 250 ml de água. É água da torneira mesmo. Ok? Então a gente vai despejar essa água aqui. E nós vamos precisar também pessoal, de um copo americano de açúcar cristal. Eu vou utilizar esse copo aqui, mas é a mesma coisa que você utilizar 200 ml de açúcar. Tá vendo? Então aqui agora é simples. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar aqui pra agregar esses ingredientes. Tá vendo? E vai ficar assim ó. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa panela e vai levar ao fogo. Então aqui agora eu vou ligar aqui o fogão. E nós vamos colocar aqui ó. O nosso sabão né. Nosso sabonete aqui. Pra derreter. É muito importante que você fique aqui comigo. Até o final desse vídeo aqui. Pois essa dica aqui realmente vai ser de muita utilidade na sua casa. Principalmente em relação ao sabonete Febo. Que é um sabonete muito caro né. Pelo menos eu acho ele com um valor aí bem elevado. Mas coisa boa né pessoal. Costuma ser cara mesmo. Então basta a gente ir misturando aqui o sabonete. Até ele se dissolver completamente nessa calda aqui com açúcar. Na sequência eu volto aqui com a calda já toda dissolvida. Então aqui a gente já dissolveu 100%. O sabonete Febo aqui na calda. E na sequência a gente vem com a continuação. Então aqui agora a nossa mistura ficou assim. E nós vamos precisar agora de álcool 70. O álcool 70 vai exercer um papel fundamental pra essa receitinha aqui. Nós vamos medir aqui 150 ml de álcool. Então vou colocar aqui ó. 150 ml de álcool 70. Se você não tiver o 70. Pode ser o álcool que você tiver aí na sua casa. E nós vamos precisar aqui também. De óleo de corpo. Eu vou utilizar esse óleo de corpo aqui. Mas você pode utilizar qualquer óleo de corpo que você tiver na sua casa. Pois vai ajudar muito na hidratação do seu corpo também. E o álcool vai potencializar as características desse sabão que a gente está fazendo aqui. Márcio, o que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo uma multiplicação do sabonete Febo. Só a gente misturar aqui um pouquinho. E agora a gente já pode acrescentar aqui ó. No restante, tá vendo? Olha só como é que fica uma mistura bem bonita. Tá vendo? Perfeito. Esse ingrediente aqui pessoal é opcional. Que eu vou adicionar aqui o corante. Mas se você não quiser, não precisa adicionar o corante não. Estou utilizando aqui o corante alimentício mesmo, ok? Mas não precisa adicionar corante não. Esse aqui é 100% opcional. Tá bom? Então a nossa receitinha vai ficar com essa carinha aqui ó. E aqui agora o que a gente vai fazer? A gente já pode separar as forminhas, né? Lembrando que aqui ele está bem morninho pra frio. Pra gente poder fazer as barrinhas de sabonete. Ah, e se você está aqui comigo até agora, diga aqui pra mim nos comentários. Eu quero pra me saber que você gosta desse tipo de assunto. E eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você. Colocar todos eles mais ou menos no mesmo nível, né? Acabou que vai render um pouco a mais do que eu planejei aqui. Gostaria de agradecer aí essa receitinha. A Neide, inscrita aqui no canal, me mandou essa receitinha. Eu fiz e gostei bastante. Por isso eu estou trazendo essa receitinha aqui pra vocês hoje. Pra não ficar eles com altura muito diferente. Vou colocar um pouquinho em cada um. Então aqui ficou assim, tá vendo? Nós ficamos aí, ó. Com sete. Sete tabletinhos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esses tabletinhos aqui e vou levar pra geladeira. Então aqui agora eu vou levar todos eles pra geladeira por aproximadamente quatro horas. Então aqui agora eu deixei duas horas. Ele no congelador da geladeira. E a gente já vai aqui desenformar, né? E eu vou mostrar pra você a quantidade de espuma que esse sabão aqui faz. Então pra desenformar aqui, ó. É bem tranquilo. Tá vendo? E fica bem bonito o sabão. Extremamente perfumado, pessoal. Muito perfumado mesmo. E se você está aqui comigo até agora, já deixa aquele like. Compartilha com seus amigos aí. E diga aqui pra mim nos comentários. Eu quero. Pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto. E eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você. Então rendeu sete porções. Com dois sabonetes a gente rendeu sete porções. Você tem que deixar secar por aproximadamente cinco dias. Depois disso você já pode passar um plástico filme. E você pode utilizar. E fica extremamente gostoso, pessoal. E perfumado. Pra vocês terem uma ideia. Vou fazer um teste aqui, ó. Aqui ele ainda não está 100% curado. Mas eu vou fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Olha só a quantidade de espuma. Olha só a quantidade de espuma. De uma barrinha de sabonete simples, ó. E fica extremamente perfumada. Então, você vai gastar muito menos pra você utilizar um sabonete de excelente qualidade aí na sua casa. Desde já, gostaria de agradecer a Neide que mandou essa receita aqui pra mim. Pois eu adorei ela. Fica muito perfumado. E tem exatamente a mesma fragrância do sabonete original. E vai render muito mais. Então vale muito a pena fazer essa dica aqui na sua casa. E você já fez essa dica na sua casa? Pega essa dica, faz o teste, repete aí na sua casa. Depois volta aqui e comenta qual foi o resultado que você teve aí na sua casa. Gostou da dica? Comenta aqui pra mim o que você achou. Pois eu vou adorar saber. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica simples de multiplicação aí. Aquele abração aí pra vocês. Fiquem com Deus. Comentem o cheiro aqui que eu vou adorar, tá, pessoal? E até o próximo vídeo. Fica lindo, né? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!